Prova de vida do INSS, o governo publicou a portaria agora a partir de fevereiro, se você estiver assistindo esse vídeo até o final de 2022, pelo menos ele está valendo com certeza as informações dele aqui. E o que diz essa nova portaria? Olha só, o INSS publicou a nova portaria com as novas regras para a prova de vida no dia 3 de fevereiro, foi publicada essa portaria atualizadíssima até o final de 2022, eu repito, os segurados não precisarão mais sair de casa para comprovar que tem direito ao benefício do INSS. As mudanças valerão para o pessoal agora que já está fazendo aniversário em 2022, mesmo que não tenha feito a prova de vida em 2021, pode ficar tranquilo. A prova de vida acabou, Fernando? A resposta é não, pessoal. O que é que mudou efetivamente? O que mudou efetivamente é o seguinte, você não tinha que se preocupar em fazer a prova de vida, em comprovar para o INSS que você estava vivo? Pois é, a partir de agora quem tem que comprovar que você está vivo é o INSS, é isso que mudou, não é você mais que vai atrás para provar para o INSS que você está vivo, é o INSS que vai provar que você está vivo. E como que o INSS vai fazer isso? De acordo com a portaria, vão ser considerados válidos como prova de vida realizada os seguintes procedimentos, veja só, o INSS vai fazer uma varredura para te encontrar e verificar e confirmar que você está vivo. Como? Primeiro, acesso ao aplicativo meu INSS com selo ouro ou aplicativos e sistemas do órgão ou entidade pública que possua certificação e controle de acesso no Brasil ou no exterior. Vou dar um exemplo para você, o meu INSS, o gov.br. Se você fizer o seu cadastro, colocar ali a biometria certinho, mandar a selfie, pronto, você vai comprovar que você está vivo toda vez que você acessar esse aplicativo. Mas atente-se que tem que ser com o selo ouro, ou seja, você tem que fazer todo o procedimento de identificação com selfie, com tudo certinho. Mas tem mais, não é só isso. Realização de empréstimo consignado efetuado por reconhecimento biométrico. Utilizou a biometria para contratar um empréstimo consignado, comprovou que está vivo também. Atendimento presencial nas agências do INSS ou por reconhecimento biométrico nas entidades e instituições parceiras. Olha que novidade. Você chega, pega, comparece a uma agência do INSS para resolver algum problema e pronto. Ali você comprovou que você está vivo também. Fernando, eu vou ter que ir na agência do INSS para comprovar que eu estou vivo? Absolutamente não, tá? Se você, porventura, precisar resolver alguma coisa presencialmente no INSS, que vai ser muito difícil, você vai comprovar que você está vivo comparecendo lá e sendo atendido. Mas só se você comparecer para fazer algum serviço. Perícia médica ou telemedicina ou presencial, tá? Compareceu para fazer uma perícia médica, ou seja, por telemedicina. Telemedicina também, né? No sistema público como um todo, você vai comprovar que você está vivo. Vacinação. Olha o incentivo à vacinação aí, pessoal. Pois é. O INSS vai considerar também a vacinação como uma prova de vida. A gente está tendo uma grande procura por vacinação agora, né? Nesse ano. Pois é. E aí o incentivo também o INSS vai considerar. Ali vai para o Cade SUS, né? Aquele informativo quando você toma vacina. E o INSS vai considerar prova de vida. Cadastro ou recadastramento nos órgãos de trânsito ou segurança pública. Cadastrou no DETRAN, segurança pública também, fez alguma emissão de documento. Vai considerar como prova de vida. Atualizações no Cadastro Único, o Cade Único. Mas somente quando for feita pelo responsável, pelo grupo familiar, tá? Foi lá, atualizou. O Cade Único comprovou que as pessoas daquele grupo estão vivas, tá? Está comprovado também, mas desde que seja feito pelo responsável familiar. Votação nas eleições. É isso mesmo. Esse ano a gente vai ter eleição presidencial. E aí a procura vai ser muito grande, né? A adesão vai ser muito grande, principalmente nesse momento de polarização no Brasil. E aí vai considerar como prova de vida também. Emissão e renovação de documentos como passaporte, carteira de identidade, carteira de motorista, carteira de trabalho, alistamento militar ou outros documentos oficiais que necessitem da presença física do usuário ou reconhecimento biométrico. Fez esse procedimento, comprovou que está vivo. Recebeu pagamento do benefício por reconhecimento biométrico. Utilizou o seu dedinho lá, a biometria, né? A digital comprovou que está vivo também. Declarou imposto de renda, seja como titular ou como dependente. Comprovou que está vivo também. A prova de vida, pessoal, ela continua sendo obrigatória para aposentados, pensionistas e para quem recebe benefício do INSS por meio de conta corrente, poupança ou cartão magnético. O procedimento serve para evitar fraudes e garante a manutenção do pagamento. Então, o procedimento continua. O que é que mudou? O INSS é que tem que se preocupar em provar que você está vivo ou não. O que o INSS, então, vai fazer? Todos esses elementos que eu falei aqui, o INSS vai fazer um cruzamento de informações e confirmar que o titular do benefício está vivo. Vai fazer quando? Nos 10 meses posteriores ao seu último aniversário. Realizou algum ato registrado nas bases do governo ou da própria INSS, mantidas e administrada pelos órgãos públicos, comprovou que está vivo. Certo? Então, olha só, tudo o que você fizer, dependendo aí, né, nas bases públicas, bases governamentais, você vai comprovar que você está vivo. Votou, tirou documento, vacinou, tudo isso você comprova que você está vivo. E se porventura você não fizer nenhum procedimento desse, né, você aí não fez nada durante um ano. Então, somente quando não for possível a comprovação de vida, né, o INSS não conseguiu te localizar, o beneficiário, então, vai ser notificado. Então, veja só, o segundo procedimento, o INSS vai te notificar no mês anterior ao seu aniversário sobre a necessidade de fazer a prova de vida. E você vai ter a opção de fazer por meio eletrônico, tá? Pode comparecer no banco, colocar digital, fazer pelo aplicativo, conforme eu falei. Se mesmo assim o INSS não te localizar, aí, excepcionalmente, quando houver a necessidade de realizar a prova de vida de maneira presencial, o INSS vai fornecer ao beneficiário meios para que a prova de vida seja realizada sem a necessidade de deslocamento da própria residência. Utilizando o quê? Os seus próprios servidores ou entidades conveniadas e parceiras, ou instituições financeiras, dos próprios bancos, para que faça essa visita e localize que você está vivo, né? Certifique que você está vivo ou não. Aqui eu quero chamar a atenção, pessoal. Eu vou falar ainda, o INSS tem até dia 31 de dezembro de 2022 para se adequar a essas mudanças. Então, o que vai acontecer? Muita gente vai pegar essa informação aqui e vai tentar aplicar golpe nos aposentados e pensionistas, comparecendo a casa deles, né, a casa de vocês que estão assistindo, para tentar roubar sua senha, para tentar pegar alguma informação sigilosa, para poder fraudar. Então, o que eu quero dizer para vocês? O INSS publicou essa nova portaria, está isentando todo mundo de se preocupar com a prova de vida em 2022, e se, excepcionalmente, o INSS não te localizar, depois que o INSS se adequar, ainda não se adequou, a gente vai falar aqui, assim que se adequar, a gente vai trazer a informação aqui, aí sim, em último caso, você vai receber uma visita de um servidor do INSS para comprovar que você está vivo. Então, desconfie muito se alguém comparecer na sua casa agora, principalmente no primeiro semestre de 2022, que o INSS não vai ter se adaptado ainda às mudanças, porque não vai ser um procedimento aí correto, provavelmente tem fraude aí nesse meio. Então, o que eu quero mostrar para vocês? O INSS vai te localizar, de alguma forma vai provar que você está vivo. Não conseguiu provar que você está vivo? Vai te notificar. E, na última hipótese, vai mandar alguém na sua casa para poder certificar que você está vivo ou não. Então, tome muito cuidado, porque isso vai ser a exceção da exceção. De acordo com o INSS, os segurados podem continuar realizando a prova de vida nos bancos também, como de costume. Quer ir lá? Desconfiou? Vai no banco, faz um procedimento com a biometria, que você vai comprovar que você está vivo também. De acordo com o governo, o INSS tem até dia 31 de dezembro deste ano de 2022 para implementar essas mudanças. Até essa data, ou seja, até 31 de dezembro, o bloqueio de pagamento por falta de comprovação de vida está suspenso. Repito, ninguém vai ter o benefício bloqueado em 2022 por falta de comprovação de vida. Então, fique muito tranquilo com relação a isso. Atualmente, não há nenhuma pessoa com benefício bloqueado por falta de comprovação de vida. Então, você que está preocupado com 2021 que você não fez, não tem ninguém com benefício bloqueado. Se for, é outro motivo. Se estiver bloqueado, é por outro motivo. Por falta de prova de vida, não é. Tome cuidado com fraude. O governo informou ainda que a cada 10 meses, entre um aniversário e outro do beneficiário, o INSS vai ter a obrigação de encontrar a prova de que a pessoa está viva. E a biometria? Muita gente quer realizar pela biometria facial, através do aplicativo. Só pode fazer a biometria facial os segurados que tenham carteira de motorista ou título de eleitor com a biometria já cadastrada no departamento de trânsito ou na justiça eleitoral. Caso contrário, não consegue, ao menos por enquanto. Ficou devendo a prova de vida de 2021? Não ficou, tá? Muita gente aqui caiu nessa informação, foi motivo para fraudarem também. Mas é o seguinte, aposentados e pensionistas têm até dia 31 de dezembro para fazer a prova de vida. Isso não é verdade, tá, pessoal? Quem precisava fazer a prova de vida em 2022, até o final de 2021, são os servidores federais, aposentados e pensionistas. Os beneficiários do INSS estão isentos desde 2021 e agora, em 2022, não precisam se preocupar, pois, como eu falei, quem tem que provar que você está vivo agora é o INSS. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês compartilhem esse vídeo o máximo que vocês puderem. Tentamos tirar todas as dúvidas aqui sobre a prova de vida. Se você ainda ficou com dúvida, você que é inscrito no canal, pode deixar sua pergunta no primeiro comentário fixado, que a gente vai responder para você. Muito obrigado pela audiência, um forte abraço e até o próximo INSS passo a passo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho